Você sabia que todas essas coisas que eu coloquei na bancada foram fabricadas numa máquina que utiliza laser para cortar e também para gravar? Pois é, essa máquina pessoal, ela é tão especial que você parte de uma ideia, faz um desenho e depois fabrica aquilo que você pensou. Então nesse vídeo eu vou mostrar para vocês exatamente o que é essa máquina, como que ela funciona e vamos ver também os passos desde o desenho até o resultado final. Bora lá então conhecer essa máquina e entender aí quais são os mistérios? Então vem comigo! Então pessoal, uma máquina de corte a laser é o seguinte. Primeiro, vamos entender que essa máquina é controlada por computador. Pois é, é lá no computador em que a gente faz o desenho e depois esse desenho a gente transforma ele em coordenadas. Na verdade é um programa que transforma isso em coordenadas e essas coordenadas são enviadas para a máquina e a máquina vai então seguindo os passos de acordo com o que você desenhou. Então as coordenadas vão posicionando a máquina, vão posicionando o laser da máquina e esse laser, dependendo da intensidade, da potência dele, ele consegue ou cortar algum objeto ou também fazer a gravação quando ele tem uma intensidade um pouquinho mais fraca. Claro que tudo vai depender do material que a gente está utilizando, da grossura. Veja que, por exemplo, nós temos vários materiais de madeira, aquela madeira MDF. Temos também acrílico. Já cortamos papelão aqui. E olha, você pode cortar outros objetos utilizando essas máquinas. Tudo vai depender do modelo da máquina e da potência do laser. Existem máquinas que cortam até metal, enfim. Mas nesse vídeo a gente vai se limitar aos materiais que nós utilizamos no mundo maker. Bom, então vamos lá pessoal. Vamos entender como tudo acontece passo a passo. Olha, no início tudo começa com uma ideia, como eu expliquei. Mas claro, se você encontrar arquivos prontos, se alguém te mandar ou se você baixar da internet desenhos prontos, você pode mandar para a máquina e ela vai cortar da mesma forma. Mas vamos entender como se eu tivesse agora como ideia e nem existe ainda algo parecido com a minha ideia. Então veja só qual que é a minha ideia. Deixa eu explicar para vocês. Eu tenho aqui um projeto que eu fiz nessa protoboard, nessa placa de prototipação. Esse projeto, basicamente aqui, uma calculadora de binário, hexadecimal e decimal. Eu estava ali estudando computação e fiz esse projetinho para facilitar. Então aqui eu coloco um valor binário. Está vendo? Aqui eu tenho as luzes em binário. Aqui, por exemplo, é 10110110. Esse valor binário equivale a B6 hexadecimal e o decimal aqui 182. Claro que o como eu fiz esse projeto, isso já é assunto para outro vídeo, mas a ideia que eu tive é o seguinte. Poxa, vai ficar muito mais bacana se eu fizer uma capinha para essa protoboard, para esconder os fios. O que vocês acham? Vamos ver como que eu vou fazer essa capinha, desenhar e mandar para a máquina. Então, olha só. Vem comigo aqui na tela que vocês vão encontrar esse software aqui que eu vou utilizar. Ele é muito bacana porque é um software gratuito. Se chama TinkerCAD. Está vendo aqui no logo? Dá para ver como se escreve. TinkerCAD. Então o site é tinkercad.com. Acessa lá, cria o seu usuário e aí depois você cria um novo projeto 3D. Vai cair exatamente nesse plano de trabalho 3D. E aqui do lado direito a gente tem uns objetos para a gente começar a desenhar. Então veja só. Eu quero colocar uma capinha, certo? Aqui na minha protoboard. Então vamos trazer primeiro esse objeto aqui. Olha, eu vou pegar esse vermelho, vou arrastar. E olha que bacana. Eu já coloquei um objeto na minha área de trabalho. Bom, esse objeto aqui, pessoal, eu quero que ele seja justamente o que a gente vai cortar. Então a altura dele, nós vamos colocar aqui 3 milímetros. Reparem que ele já ficou fininho, certo? E para ficar mais parecido com a madeirinha que a gente vai cortar, eu vou colocar nessa outra cor. Quero também as bordas, em vez desses cantos assim tão agudos, eu quero que as bordas sejam um pouquinho mais arredondadas. Então esse raio aqui eu coloco algum valor, por exemplo, 0.4. Eu acho que está legal. Então se vocês repararem, olha, está vendo? As bordas, olha, ficaram bem bacaninhas agora. Muito bem. Próximo passo, eu preciso medir, certo? E aqui que vai uma dica. Para medir quando eu estou desenhando, eu posso utilizar uma simples régua. Claro que, além da régua, eu posso utilizar também um paquímetro. Com o paquímetro a gente consegue mais precisão. Porque, olha só, eu abro o paquímetro, encosto as duas partes aqui, as duas pontas, no que eu estou medindo, e aqui ele já me dá a medida. Olha só, aqui ele já está me dizendo que está medindo 5,45. Claro que eu vou deixar ali 5,50, mas eu tenho a medida com precisão. Dá para medir tanto da parte de fora, como também aqui do outro lado, olha só, a gente consegue medir da parte de dentro. Então, por exemplo, qual é a distância entre esse display e a borda? Olha lá, eu coloco aqui e vou trazendo aqui até ele ficar ali, está vendo? E aí eu vejo qual que é a medida. Ali no caso, é de quase 19 milímetros, é aqui a medida desse espaço que nós medimos. Então, agora nós vamos trazer essas medidas aqui para a tela. Então, o que eu vou fazer? Olha só, eu vou clicar no objeto e está vendo que eu tenho aqui as medidas? Olha, eu vou colocar ele de 55 por 155. Ah, olha lá. Então, já começa a ficar do tamanho que eu quero, certo? É essa plaquinha que a gente vai cortar. Muito bem. Só que eu não quero cortar a plaquinha, só assim eu quero cortar vãos. Eu quero cortar vãos aqui para poder mostrar o display, os botões. Eu quero esconder uma parte só, não quero esconder tudo. Então, como será que eu faço para colocar vãos? Olha só que legal. Eu consigo utilizar esses objetos, olha, que são objetos vazados. Então, esse objeto, eu consigo também mudar o tamanho dele, coloco ele na posição que eu quero, mas depois, quando eu mesclo ele com o objeto que eu fiz, ele vai acabar fazendo ali um buraco, a minha placa. Então, vou colocar ele mais para baixo, então, não tudo, só ele, põe para baixo, mesclo, quer ver que vai ficar um buraco agora? Olha lá, está vendo? Então, agora é a questão da gente ir colocando ele na posição que nós queremos, aquele vão, e também no tamanho. Então, bora lá, vamos fazer isso. Pronto, então, olha, eu já fiz todos os furos, com esses vãos, vou selecionar tudo e vou mesclar tudo, assim, olha que bacana que está ficando, está vendo? Já com tudo medidinho para encaixar aqui na nossa protoboard. dá para ver, né, mais ou menos como está ficando. Bom, agora, o que eu quero, só para finalizar, antes de cortar, olha só que bacana, eu quero, pessoal, quero que ele tenha aqui pezinhos, pelo menos quatro pezinhos, para ele ficar um pouquinho elevado, vou deixar ali algo como, sei lá, uns três milímetros elevado, para ficar na altura ideal, para que os fios fiquem por baixo, né, que ele tem um fio, então, vamos deixar ele um pouquinho para cima. Bom, para isso, então, vamos agora fazer o seguinte, eu vou trazer esse quadrado, de novo, deixar ele pequenininho, vamos deixar ele seis por seis, ok, está bom assim, de três milímetros de espessura, vou deixar ele na corda madeirinha, e vamos colocar uma outra pecinha, olha, eu copiei e colei, e vamos deixar agora esse outro, no tamanho de três por três, que você já vai entender aqui a minha ideia, olha, três por três, então, eu ponho ele um do lado do outro, quero centralizar ele, então, eu marco os dois, e venho ali em cima, e clico aqui, olha, centralizado, está vendo, olha que bacana, com os dois marcados, eu venho juntar, então, esse aqui é o meu pezinho, que eu coloquei aqui um encaixe, então, agora, eu vou colocar quatro pezinhos desse, conto, piando e colando, e depois, só falta colocar um furinho, lá na plaquinha, para que a gente tenha, né, o encaixe, olha lá, os quatro pezinhos, e vamos colocar agora o encaixe, olha que fácil, para fazer o encaixe, vamos colocar, esse vão, em vez de ser três por três, certo, que é o tamanho ali, do encaixe do pezinho, nós vamos colocar um pouquinho menor, isso, uma dicasinha, para que, para que ele tenha o encaixe, porque o laser, ele vai, vai tirar um pouco do material, então, vamos colocar aqui, dois pontos sete, e agora, a gente vai posicionar, ele, onde a gente quer, vamos colocar ele um pouquinho para baixo, aí, para varar, né, a peça, e vamos fazer isso, olha, vamos colocar um pezinho aqui, que aqui fica legal, copiar e colar, agora, vamos colocar do outro lado, ctrl c, ctrl v, está ficando, bacaninha, ali, eu não consigo colocar desse lado, mas, olha, eu consigo, pôr ele um pouquinho aqui, já, para mim, já está bom, maravilha, vamos juntar tudo isso, e, ex, a plaquinha, que eu montei, então, terminei de desenhar, então, agora, eu venho na exportação, aqui, olha, venho em exportar, e coloco, está vendo, corte a laser, SVG, então, ele já baixou aqui o arquivo, SVG, então, esse arquivo, que a gente vai abrir, lá na máquina, no computador da máquina, para poder, então, fazer as escritas, nós vamos lá no computador da máquina, colocar textos por cima, e depois, vamos processar na máquina, bom, então, agora, o que a gente vai fazer, é importar, aquele desenho, que nós exportamos, no TinkerCAD, eu estou aqui usando, o CorelDRAW, que é o software que veio, com a máquina, essa máquina que utiliza, o CorelDRAW, então, olha, já importei, o desenho, em 2D, reparem que, está tudo aí, as bordas, para cortar, e agora, eu preciso, colocar os textos, então, eu vou colocar aqui mesmo, no CorelDRAW, os textos, ou qualquer outra imagem, que eu queira, fazer com que, a máquina grave, né, então, lá no 2D, a gente, no TinkerCAD, eu fiz, os cortes, e agora, a gente faz aqui, a gravação, depois de, ter feito, todos os textos, então, agora, nós podemos, selecionar, os textos, só que antes, olha, eu fiz aqui, um quadradinho, né, está vendo, aqui na, na direita, na esquerda, na parte de cima, um quadradinho, que vai sincronizar, o corte, e a gravação, então, eu vou marcar, só o texto, só que eu quero, gravar primeiro, junto com o quadradinho, e, vou enviar, lá para a máquina, para gravar, e, finalmente, vou marcar, agora, o corte, só a parte de corte, vou configurar, aqui, os parâmetros, para cortar, então, aqui, a velocidade, 15, e, vou configurar, também, a potência do laser, no caso, aqui, da minha máquina, eu coloco ela, com 22, tá, pessoal, isso vai depender, de cada máquina, e, pronto, vou dar o, start, para começar, a cortar, e, vamos lá, agora, que a magia, acontece, tá vendo, ele está seguindo, lá, todas as bordas, e, cortando, para a gente, olha, que bacana, está cortando, a placa, e, aí, ele corta, também, tá vendo, aqui, no caso, os pezinhos, que eu coloquei, por dentro, para aproveitar, uma parte, que seria descartada, cortando, todos os vãos, do jeitinho, que a gente desenhou, olha, que legal, cortando, os encaixezinhos, dos pezinhos, e, pronto, fim, agora, só preciso esperar, aquela fumaça, lá, ser sugada, pelo exaustor, da máquina, para poder, abrir, abrir a máquina, e, pegar a peça, que já está pronta, pronto, toda a fumaça, já foi sugada, vou desligar a máquina, e, agora, sim, vamos, ao que interessa, olha lá, pessoal, a plaquinha, que bacana, que ficou, deixa eu tirar, aqui, nessa borda, primeiro, até saindo, a fumacinha, quentinha, hein, saindo do forno, e, olha só, a plaquinha, ali, as partes, que, a gente, vai descartar, e, ali em cima, também, os pezinhos, e, antes de mostrar, o resultado, queria só me apresentar, caso você seja, aqui, novo no canal, eu sou, Flávio Guimarães, sou formado, em software, em ciências da computação, e, criei o canal, para, compartilhar com vocês, o que eu já conheço, e o que eu aprendo diariamente, sou apaixonado por Arduino, por programação, por eletrônica, por tudo que está relacionado, ao mundo maker, espero que você, goste do canal, e também aproveita, para assinar, para você fazer parte, da nossa comunidade, e receber os nossos vídeos, sempre que a gente posta, se você é aluno, do curso de Arduino 2.0, ou, do curso de Arduino avançado, então, se prepara, que você está recebendo, um presentão, grátis, sem mais nada cobrado, que é, esse conteúdo, que você viu nesse vídeo, mas, num novo módulo, com várias aulas, com o passo a passo, o que você precisa fazer, para, transformar a sua ideia, num projeto final, combinado, caso você não seja aluno, dá uma olhadinha, aqui na descrição, tem um link, para o nosso curso, lá no site, tem tudo explicadinho, inclusive, clica lá no chat, assim você conversa, com a nossa equipe ao vivo, e pode perguntar lá, se as aulas, da máquina de corte a laser, já estão disponíveis, combinado? Então é isso, vamos lá, agora para o finalmente, deixa eu trazer aqui, a tela de zoom, e vamos lá, vamos ver se, encaixa direitinho aqui, uau, não é que encaixou direitinho, pessoal, muito bacana, só faltou aqui, o pezinho, vamos lá, vamos colocar o pezinho, também, será que o pezinho, vai encaixar? Vamos ver aqui, olha só, acho que tem que forçar, um pouquinho, encaixou, na perfeição, pessoal, olha aí, tem que forçar, um pouquinho, na hora de entrar, porque ele, se ele tiver uma rebarbinha, alguma coisa assim, ele, fica um pouquinho, duro de encaixar, mas olha lá, agora sim, todos os pezinhos, e vamos botar, finalmente, já com o pezinho, e criamos, nossa capa, de protoboard, não ficou mais elegante, pessoal, olha só que bacana, nossa capa de protoboard, a gente pode acessar aqui, olha, mudar, vamos colocar lá, zero, tudo zero, eu vou começar a contar, olha lá, começa a contar daqui, o um, depois, o dois, depois o três, e assim por diante, depois o quatro, ah, legal, né, e assim vai, perfeito, pessoal, curti, super curti, e é isso, então, espero que você tenha gostado, essa tecnologia, tem ajudado muito, né, visto os projetos, que a gente consegue fazer, olha só aqui também, pessoal, a gente consegue, tá vendo, cortar, peças com encaixe, então, veja só que bacana, é só imprimir, e só encaixar, tá vendo, olha que legal, olha que bacana, pessoal, que fica, um robozinho, já com o pezinho, para de pé, simplesmente o corte, e o encaixe, ou também, a gente faz peças, com engrenagem, enfim, aí vai, da sua criatividade, então, não esquece, a gente se inscreve, aqui no canal, para você receber, os conteúdos, que a gente tem caprichado, demais, e vai continuar caprichando, porque somos muito gratos, a sua audiência, ao seu companheirismo, ao seu carinho, de comentar, de compartilhar, muito obrigado, e dá uma olhadinha, aqui, os depoimentos, que a gente recebe, também somos muito gratos, olha que legal, bacana, pessoal, muito obrigado, pela participação, espero vocês aqui, no próximo vídeo, um forte abraço, tchau, tchau,